Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Liste, que eu tô trazendo pra vocês a tiragem da semaninha de vocês. E hoje é uma semaninha aí, é uma tiragem que eu vou fazer de muita importância, né? Hoje nós vamos ver a prosperidade, as amizades, o lazer, a família, trabalho, saúde e os relacionamentos amorosos pra sua semana. Então, se você quer saber de tudo isso, meus amores, fica comigo, que você não vai se arrepender. Meus amores, antes aqui da gente pegar e fazer as escolhas da pedrinha, eu gostaria de fazer um convite pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem neste canal maravilhoso, já acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado, né? E, lógico, meus amores, não deixem de deixar o seu like pra auxiliar neste vídeo e no crescimento do canal, tá bom? E, meus amores, se caso vocês quiserem passar por uma consulta comigo, de repente fazer este modelo de consulta com a sua energia, meus amores, acessa o www.priscilaholistica.com, meus amores. Vai ser um prazer fazer a sua consulta e conversar com vocês, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, porque esse vídeo eu não quero que ele fique gigantesco, apesar de achar que ele vai ficar, tá? Meus amores, esse vídeo vai ser o que vai ser feito em todos os inícios da semana, tá? Decretei, desenhei bonitinho e vai ser ele, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, vamos aqui pra escolha das pedrinhas, tá? Então, momento aí de vocês descruzarem braços, pernas, dedos e afins, né? Deixar aí o fluxo energético seguir pelo seu corpo tranquilamente, tá? E dar aquela respiradinha, né? Tranquilizar a mente, o coração, entrar aí nessa egrégora, né? Pra vocês se conectarem com a sua intuição, tá? Então, é o momento de vocês tranquilizarem, então calma. Sua tiragem lá já vai sair, mas tenha calma, tenha paciência. Pensa como você quer que seja a sua semana, pensa em como você quer que as coisas lá se conduzam nessa semana, nesses aspectos que eu falei pra vocês, na parte da família, na parte do lazer, na parte das amizades, dos relacionamentos amorosos, como você quer que seja essa semana pra vocês, meus amores. E ao abrir os seus olhos, meus amores, tá? Vocês vão escolher entre uma das pedrinhas que estão aqui. Temos a pedrinha quartzo rosa, água marinha e a pedra pirita. Meus amores, eu vou abaixar a câmera pra vocês, quando vocês abrirem os olhos, vocês verem direitinho as pedras. Muito bem, quando vocês abrirem os olhos, vocês vão fazer a escolha que a sua intuição escolheu. Pedrinha de número 1, quartzo rosa, pedrinha de número 2, água marinha e número 3, pedra pirita. E pra que esse beijo não fique tão grande como ele vai ficar, já vou iniciar com o quartzo rosa. Então, eu vou pôr as pedrinhas de ladinho. Meus amores, se vocês precisarem, pausa o vídeo naquele momento que tava as 3 pedrinhas, tá? Vamos pra cá, vou pegar aqui, vamos expor as nossas áreas da vida. Saúde, família, relacionamentos amorosos, opa, lazer, família. Pra cá, e aí vou descer mais. Amizades e a prosperidade. E muito bem, meus amores, essa tiragem irei fazer com o tarô do ojo, tá bom? Então, vamos lá. Opti a minha santa saracane, opti a minha cigana, minha cigana. Vamos lá. Como vai ser a parte da saúde pra quem se conectou com o quartzo rosa? Como vai ser a área da saúde pra quem se conectou com o quartzo rosa? Experienciar. Vamos agora pra carta da família. Como será a semana familiar de quem escolheu o quartzo rosa? Semana familiar. Receptividade. Relacionamentos amorosos de quem escolheu o quartzo rosa. Meus amores, aqui vocês adaptam a realidade de quem tá solteiro, de quem tá com relacionamento, tá bom? Como, na verdade, a tiragem inteira você adapte, tá? Lembrando, meus amores, que essa tiragem aqui é uma tiragem atemporal, tá? Então, se vocês pegaram essa tiragem na quarta-feira, aponta sete dias, tá bom? Estreita. Carta do estresse pra relacionamentos amorosos. Lazer. Tá aqui, eu escolhiu o quartzo rosa. Lazer de semana. Lazer pra quem escolheu o quartzo rosa. Mestre. Semana pro trabalho de quem escolheu o quartzo rosa. Trabalho. Pra quem escolheu o quartzo rosa. Trabalho. É, acho que eu já entendi aqui. Aqui eu já posso subir um pouquinho, já tenho mais ou menos a noção de onde as cartinhas estão, né? Então, já pode subir um pouquinho mais essa técnica. Amizades pra quem escolheu o quartzo rosa. Semana nas amizades pra quem escolheu o quartzo rosa. A pedro passado. E... Semana na prosperidade. Pra quem escolheu o quartzo rosa. Como as pessoas vão conseguir a prosperidade pra quem escolheu o quartzo rosa. Primeiro, é uma traíra prosperidade. Olha que linda, gente. Nossa senhora. Essa aqui foi um... A chapuletada. Eita, nós. Bom, vamos lá. Eu já continuo com a tiragem, tá? Então, vamos lá. Tem mais cartinha pra sair aqui. Mas vamos... Vamos, né? Trabalhar o que a gente já tem aqui. Então, vamos lá, meus amores. Na parte da saúde, né? Veio aqui a carta do vivendo, do experienciar, né? Que é o quê, né? Às vezes, meus amores, a gente, na parte da saúde... É... A gente... Obviamente, né? A gente tem que tomar os limites, né? A gente tem que tomar algumas questões na nossa vida aí. Até mesmo por questões, né? De tomar cuidado. Se a gente vai se machucar. Se a gente vai comer alguma coisa que não faz bem pra gente. Mas... O que essa carta, ela vem mostrar mesmo pra vocês, meus amores? Que é o quê? Que por muitas das vezes, né? Quando a gente coloca muito essa parte... É... Do experienciar, do visualizar, do ver as questões na nossa vida... É que a gente tá deixando algumas coisas pra trás. Sabe quando a gente precisa fazer alguma coisa... Que a gente sabe que... É saudável, por exemplo, passear... Se divertir e viajar... Não passar vontade perante algumas coisas que a gente vai comer... Entende? Então, é o momento de vocês se libertarem um pouco, tá? De algumas amarras que vocês podem deixar aí presas com vocês, meus amores, tá? Então... Nessa semana, meus amores... Experienciem coisas novas... Busquem novidades... Busquem coisas novas na vida de vocês... Sabe? É aquela coisa... É... Não fiquem tão apegados, de repente... No que as outras pessoas falam... Aqui, provavelmente, pode ser um grupo de pessoas que possam ser um pouco hipocondríacas... E aí, tem medo de fazer tudo porque remete sempre à parte da saúde... Ou sempre àquelas pessoas que pegam e falam assim... Ah, vamos fazer tal coisa... Ah, eu preciso ver como é que eu vou estar porque... Ai... Sabe? Eu fico nervosa só de... E aí, tipo, dana... Sabe? A mente acaba, de certa maneira, prejudicando a pessoa de uma forma que a pessoa acaba não conseguindo viver, sabe? Por quê? Porque a mente deixa a pessoa tão ruim da saúde... Que ela acaba não vivenciando algumas questões... Então, meus amores... Essa semana... Tente... Não focar tanto nessas partes negativas... De que vocês aí não conseguem, que vocês não podem, que vocês não... Sabe? Obviamente... Sejam coerentes, né? Aquela coisa... Adapte as coisas pra realidade de vocês... Ah, eu tô com vontade de comer frutos do mar... Ah, eu sou alérgica a frutos do mar... Você pode comer... Não pode... Então, não adianta você... Sabe? Mas a Priscila Olímpica falou pra gente... Pra gente experienciar e não... Não! Isso daí já é ruim, tipo, de vocês pegarem e se machucarem, entendeu? Tipo, de uma coisa muito arriscada, de muito grave acontecer com vocês... Então, sejam coerentes... O que eu tô dizendo aqui são coisas que vocês... Colocaram na cabecinha de vocês que vocês não deveriam fazer... Que, de certa maneira, não é uma realidade... Entende? De que vocês precisam dar mais ânimo na vida de vocês... A saúde, meus amores... Ela não é só, tipo, a gente pegar e fazer exame de sangue, não sei o que... Não! A gente tem que se divertir... A gente tem que pensar na nossa saúde mental... Na nossa saúde física... Na nossa... Sabe? Então... Tente essa semana... Experienciar novidades... Pra que vocês consigam aí... Trabalhar... Todas as saúdes que vocês têm... A saúde mental... A saúde física... É... A saúde de... Sabe? Busque isso... Tá? Na parte da família veio a carta da receptividade, né? Que eu vejo vocês aí muito receptivos... Com tudo que a família de vocês... Fala e pede, né? E vocês vão estar assim nessa semana, né? Bem aí responsivos... Bem aí... Aceitando as coisas que as pessoas falam pra vocês, né? Aceitando, sabe? Carinho... Aceitando conselhos, né? E até mesmo a parte da família, né? Me mostra muito isso, né? Vocês aí muito conectados... A família aí... Sabendo receber... Sabendo... Ser generoso, né? Aquela coisa tipo... É... É... É ser generoso mesmo pela família que vocês têm... Então vocês estão muito receptivos... A gratidão de ter a família... A gratidão de vocês terem quem vocês têm por perto... Né? Então eu vejo aí uma semana onde muitos de vocês agradecem... Né? Pela família que vocês têm... Pelas pessoas que estão ao lado de vocês... Das pessoas que apoiam vocês... Isso é muito bom... Né? Uma semana muito positiva pra isso... Na parte da vida... Dos relacionamentos amorosos... Eu vejo vocês aí com estresse... Meus amores... Né? Vamos colocar as situações aqui, né? Pra quem não tem ninguém, né? Tá estressante... Ficar esperando... Provavelmente... Vocês já estão aí praticamente sem paciência... Com as pessoas que aparecem, né? É bem aquela coisa... Putz, Lila... Apareceu a pessoa... Começa a falar... E aí é aquele papinho, sabe? Tipo, de... Não chove, não molha... A pessoa não sabe falar... A pessoa não sabe se comunicar... Fica sempre na mesma... Nas mesmas questões, né? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Vamos sair pra tomar um chope... Não é pra tomar um chope o cara amaanta... Então eu vejo aqui vocês muito nessa base, né? E meus amores... Às vezes a gente precisa fazer o quê? Tirar um pouco o pé... Entende? Desistir um pouco... Não é desistir... Mas... Sabe? Tipo, não focar tanto... Nas relações amorosas... Se já tá causando aquela coisa... Se tá dando mais estresse... Do que você se divertir... De repente conhece uma pessoa... Meu... Joga sua energia pra outro lado... Pra que ficar se estressando com a bobeira? Entende? Pra que ficar apegado nisso? Quanto menos esperar... Vai aparecer a pessoa certa... Hoje... Tá sendo mais desgastante... Tá sendo muito mais desgastante... Vocês tentarem conseguir uma pessoa... Então... Para... Sabe? Esquece... Deixa pra lá... Joga sua energia em outro lugar... Porque isso aqui tá ficando mal... Tá te fazendo mal... Em vez de fazer bem... Tá te fazendo mal... Tá? E pra vocês aí... Que tem um relacionamento... Eu vejo que vocês estão fazendo um momento aí... De estresse na parte do relacionamento... Né meus amores? É aquela coisa de vocês tentarem aí... Agradar... 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 E a pessoa não reconhecer... Né? Só você faz... Só você faz... Vocês estão aí... Se... Né? Fazendo malabarismo do caramba... Pra quê? Pra pessoa não valorizar... Pra na hora de eu mover a pessoa... Deixar você na mão... Compensa ficar bravo? Não compensa... Segue... Quando a pessoa reparar que você tá... Que você não está dando tanta atenção... Pra ele ou pra ela... Ela vai falar com você... Ai você expõe... Mas exponha... Não fica com medo de não expor... Sabe? Tipo... Ai se eu falar vai ficar chateado... Não... Por que que você pode ficar estressado... E outro não pode ficar chateado? Entendeu? Então... Usa essa energia aqui... Pra outra coisa... Sabe? Ah... Não adianta... A pessoa não vai mudar... A pessoa vai continuar... Na mesma bolha dela... Tá bom? Na parte do lazer... Meus amores... Vem a carta do mestre... Né? Vocês pra essa semana aí... Vocês não estão muito... Ah... Na parte da diversão não... Pelo que eu tô sentindo... Né? Vocês estão mais aí... Compreendendo as coisas de vocês... Né? É aquela coisa... Provavelmente algumas das pessoas daqui... Ah... Estão vibrando... Até mesmo pela carta da amizade... Né? Eu vejo aí que vocês estão mais naquela fase... É... De que os amigos não ornam mais com os seus... Né? Que a parte do lazer... É mais de repente vocês buscar... Começarem a ler um livro... Assistir um seriado... Ah... Mais cultural... Sabe? É aquela coisa... Tipo... De repente vocês... Até... Eu vou falar da parte da amizade... Né? Mas é muito caso aqui... Né? Então essa semana... Pra vocês se divertirem... Meus amores... Busquem algo... Busquem coisas de conhecimentos... Vai ler um livro... Vai... 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 Visitar alguma exposição... Sabe? Coisas que vão enriquecer... Enriquecer a sua mente... A sua... O seu... O seu eu superior... Né? Que vão te trazer clareza no que vocês precisam... Porque essa energia é dessa semana... Vocês não estão vibrando tipo... Uh! Da gandaia... Não sei o que... Não... De jeito nenhum... Não vejo vocês vibrando por isso... Se você falar... Ah... Vou vibrar... Não vai vibrar... Hein? A gente não vai vibrar... Verdades sejam ditas... Tá? Vocês estão muito mais... Não assistindo... Um seriado... É... Mais interessante... Na televisão... Do que sair pra uma balada... Tá? Então... É... Não se forcem... A fazer coisas que de repente vocês não querem... Tá bom? No trabalho, meus amores... Eu vejo aqui... Né? Um momento de bastante dificuldade... Né? É... Provavelmente alguns de vocês dessa semana pode aí passar por algum momento na parte de trabalho que alguns pode ser uma demissão, tá? Que vai te causar um sofrimento muito grande, tá? Pra quem não está trabalhando... Tô vendo aí nessa... Essa dificuldade de continuar desempregado... De você sofrendo muito... Né? E aquela coisa que eu falo... Tenha um pouco mais de paciência... Né? Priscila, pelo amor de Deus... Só fala isso... Existem coisas que a gente não sabe... Por que Deus... Por que Deus colocou no nosso caminho... Mas a gente precisa compreender... Então... É... Não achem ruim de repente vocês chorarem... Vocês demonstrarem isso... Né? Vocês demonstrarem... Essa insatisfação... De vocês não conseguirem um emprego... De vocês não conseguirem uma entrevista de trabalho... Das coisas estarem tão difíceis... Não sufoquem isso dentro de vocês... Mas tenham um pouquinho mais de paciência... Vamos até ver... Parte de trabalho... Pra quem está procurando... Tem previsão... Para a semana... É, ó... Vejo um pouco fechado, né? Mas também é assim... A carta da chave... Ela fecha... Mas ela também coloca muitas coisas nas nossas mãos... Sabe? Dependendo muito da gente fazer... Da gente precisar ir buscar... Da gente precisar... Abrir novas portas... Entende? De repente... A gente só está mirando numa coisa... A gente precisa mirar em mais coisas... Entende? Então... É aquela coisa... Está muito na nossa mão... Está... Está fechado? Está... Mas a gente precisa... Saber dar novas possibilidades... Saber dar novas perspectivas... Está... E aí que eu estava falando aqui... Na parte da amizade... Que veio aquele apego ao passado... Né? Meus amores... E talvez aquela... Sabe aquela sensação assim... Ah... Eu envelheci... E agora as amizades... Elas não ornam mais comigo... Porque de repente... Aquela coisa, né? Cada pessoa que passou... Né? Que passa por algum momento na vida... Na vida... Ela sabe aonde se enquadrar... Eu vou colocar até um exemplo... Muito particular... Eu sou uma pessoa que tipo... Eu adoro sair... Adoro me divertir... Só que... Eu estou no momento em que as amizades... Elas não casam... Os programas não casam... As coisas não casam... Então... Não é por isso que tipo... Eu não adoro minhas amigas... Mas eu sou uma pessoa que eu tenho consciência... Né? De que... Hoje... Eu não aguento mais... Tipo... Como eu aguentava antigamente... Então eu falo... Eu envelheci... E a gente fica apegado no quê? No tempo que a gente saia de balada... No tempo que a gente curtia... No tempo que ia pro barzinho... No tempo que fazia... Não sei o quê... Então eu vejo aqui vocês... Num apego nas amizades... Muito do passado... Dos amigos que ficaram pra trás... Das pessoas que você... Que não acompanharam com você... Né? Como era legal hoje... Tipo... Hoje as amizades são completamente diferentes... A base de amizade... Tipo... Não tem um amigo que vem na minha casa... Tomar uma cerveja e isso aqui... Não... É tudo saído... Então eu vejo vocês... Precisando de certa maneira... Reciclar as amizades que vocês têm... Meus amores... Mas tirando elas do passado... Entende? De repente... Retomar aí o contato com os amigos... Retomar... É... É... Sabe... Tipo... Hoje em dia tá tão fácil de achar... Né? Pra que não trazer essas amizades pro presente? Tirá-las do passado... Vai... Busca um amizinho lá na internet... No Facebook... No Instagram... No Google e tal... Hoje tá muito fácil... Mas eu vejo aqui vocês... Muitos saudosistas... Né? Com as amizades que vocês tinham no passado... E que hoje são amizades... É... Que vocês têm bastante falta... Que vocês têm uma saudade muito grande... Então reviva elas... E se vocês não conseguem revivê-las... Revivê-las... Pelo menos... É... Guarde elas... Né? No coração... E busque... Se conectar com novas pessoas... Porque... Não dá pra ficar vivendo do passado sempre... Meus amores... E também... É... Os amigos... É uma parte muito importante da nossa vida... Entende? Então... Bora ser feliz com as amizades... Tá bom? E meus amores... Aqui... Como é que vocês conseguem ter prosperidade... Nessa semana? É a carta que veio... Eu tapim... Adoro... A carta do momento ao momento... Meus amores... Não adianta... Querer tudo no imediatismo... Tem que ter paciência... Tem que viver as coisas... No momento que elas estão acontecendo... Não dá pra antecipar fatos da vida... E nem voltar... Tá passando... A vida é o agora... A vida é o hoje... A vida é agora que vocês estão vendo esse vídeo... Então... Pega essas informações... E conduza elas a melhor forma possível... Pra sua semana... A vida é o hoje... E quando vocês aprenderem isso... De que... Eu preciso viver o meu hoje... O meu horário... As minhas questões hoje... Sem querer antecipar as coisas... A prosperidade... Ela vem pra mim... Porque eu não quero antecipar fatos... Eu não quero antecipar as coisas... Que não fazem parte da minha orçada... Entende? O futuro... O futuro... A Deus pertence... Aqui a gente só trabalha com as energias... Então... Asmova... Trabalhe... Com essas energias a seu favor... Tá bom... Tá bom... Meus amores... Então... Vamos agora aqui... De aconselhamento... Do baralho cigano... Qual que é o conselho... Para a semana... De quem escolheu... O quarto surrosa... O caixão... Os livros... E o cavalheiro... Meus amores... E aqui o aconselhamento... Vem aí... Pedindo nitidamente... Para vocês... O que? Né? Para vocês trabalharem... Meus amores... Os encerramentos... Tem alguma coisa... Em vocês... Que vocês precisam encerrar... Tá? Que vocês estão... Tão profundos... Né? Que vocês estão... Tão vinculados nisso... Na vida de vocês... Que vocês precisam aí... Encerrar... Vocês precisam aceitar... Tá? Que alguns pontos... Da nossa vida... A gente precisa... Entender que... Os encerramentos aconteceram... Os pontos finais foram dados... Que a gente precisa renascer... Que a gente precisa renascer... E quando a gente renasce... Né? A gente tem que... Se achar... A gente tem que... Buscar algumas questões... Dentro da gente... A gente tem que se interiorizar... A gente tem que buscar... A nossa... A nossa base... Quem a gente é... Nas nossas linhas... Não ter medo de escrever... Novas linhas... Mas com isso... Meus amores... Eu falo pra vocês... Que vocês tem que ter o que? Calma... Paciência... A carta do cavaleiro... Ela vem trazendo novidades... Pra semana de vocês... Como uma consequência... Mas ela também vem falando assim... Calma... Não tome decisões precipitadas... Não coloque o cavalo na frente dos bois... Dê os passos necessários... Pra sua vida... Viva... Momento a momento... Pra que você seja uma pessoa próspera... Pra que você compreenda... As coisas que você vai ganhar... Mas pra que tudo isso aconteça... Você precisa colocar... Pontos finais... Você precisa encerrar algumas coisas... Então... Nessa semana... Meus amores... Os encerramentos... Eles serão necessários... Para que? Pra que você... Volte... A si... Pra que você tenha conhecimento... De algumas questões... Na vida de vocês... Pra vocês darem um novo passo... Um novo início... Com mais racionalidade... Com mais compreensão... E sem desespero... Tá bom? Vamos pegar a ação... Nessa semana de vocês... Hoje... Eu tô trabalhando... Meus amores... Guiada pelo oráculo terapêutico... Tá bom? Dos acordos espirituais... Então... Bora ver qual a energia... Que... A espiritualidade... Que a espiritualidade vai trazer pra vocês... E veio com a carta do desacomodar... Meus amores... O momento de buscar novidades... Né? Quando a gente fala em... Acômodo... Né? É o desacomodar... Vocês estão acomodados... Numa realidade... Que talvez... Não esteja fazendo mais bem pra vocês... Repara a jogada de vocês... Meus amores... Repara... Vocês precisam pensar na saúde de vocês... Né? De repente... Experienciar novas coisas... Deixar... Né? Um vitimismo... Algo que vocês façam assim... Pra vocês... De repente... Pra... Chamar a atenção... Entende? Essa carta da receptiva da família... Aceitar que a gente precisa ser receptivo às coisas... De repente... As pessoas estão aí tentando... Conquistar as coisas pra vocês... Mas... Essa semana vocês vão estar mais assim... Então... Meus amores... Vejam aqui... A tiragem de vocês... Analisem... Apontalmente... E vejam... E é o momento... Da ação do quê? Desacomodar... É o momento de levantar... Sacudir a poeira... E dar a volta por cima... Buscar novas amizades... É aquela coisa... De vocês... Se enxergarem... Ver o novo ponto de vocês... Aqui tem a gente na mente... Pra mim... Que são pessoas que precisam renascer... Sabe? Pessoas que... Que já não se enquadram mais... Não são mais felizes... Numa realidade... Que precisa... Sabe? Tipo... Como é que eu posso colocar isso? Pessoas que... A gente... A gente ficou... Ficaram presas num tempo... Entende? O que eu tô falando? Os amigos... A conduziam... Não sei o quê... E de repente... Até a base de trabalho... Sabe? Putz... Eu só aceito trabalhar na área... Não sei o quê... Mas tá quantos anos fora da área? Que não buscam novas possibilidades... Que não buscam novas realidades... E é lógico... Sofre... Por quê? Porque não tem foco... Porque não tem uma visão pra ele... Não tem um norte... E quando a gente tá sem norte... É... Difícil demais... Entende? Então... Aquele momento... Levanta... Bora... Desapega... Desacomoda das coisas... Encerra o que precisa ser encerrado... E bora... Tá bom, meus amores? E vamos aqui pra força animal de vocês da semana... Força animal de vocês da semana... Força animal de quem escolheu... Quarto Sul Rosa... Que veio... Eita, meus amores... Com a carta do rato... Atua como a energia da ordem da investigação minuciosa... O rato é atencioso e claro... Em seus objetivos... É propenso a observar apenas o que é... É essencial à vida... Prestar atenção nas oportunidades ao redor... Sem excessos na análise... Eu sou versátil e alerta... De forma a manter a ordem das coisas... Com plena sabedoria... Sou aceitado do essencial da vida... E uso minhas habilidades de forma corajosa e simplificada... Eu sou a percepção e análise equilibrada... Às vezes a gente fala do bichinho sem saber a essência dele, né? Mas às vezes a gente precisa só focar no que a gente precisa... Momentaneamente... Sem de repente aí... Colocar alguns obstáculos na frente do caminho... Tá bom, meus amores? Meus amores... Se vocês gostaram da tiragem... Deixa seu like... Se você quer fazer essa consulta com a sua energia... Acesse o www.priscilaholistica.com... Ou... Me chama no WhatsApp e no link do meu Instagram... Tá bom? Então, bora agora aqui... Para a pedra marinha... Água do mar... Água do mar... Alguma coisa de sim, gente... Eu tava com essa pedra regular... Mas essa pedra na boca... Acredita? Vou tirar aqui... Não vou pegar cartinhas repetidas... Talvez a que possa vir repetida vai ser o tarot do osho... Mas aí é a nossa base, tá bom? Então, vamos lá... Optia, minha Zanta Saracali... Meus amores... Tragam a semaninha de vocês... Pra mesa... Tá bom? Então, pensa aí... Como vocês querem a semaninha de vocês... Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou puxar de uma vez só... Então, optia... Como será a semana de quem escolheu a pedra água marinha? Optia... Vamos lá... Saúde... Harmonia... Família... O mestre... Relacionamentos amorosos... Não maternidade... Lazer... Condicionamento... Trabalho... Momento da colheita... Amizades... Controle... Eita, meus amores... Prosperidade... Como as pessoas conseguirão... As pessoas escolherão a pedra do mar... Conseguirão a prosperidade nessa semana... Com confiança... Ai, que tudo... Amém... Bora lá, então, meus amores... Então, vamos lá, né... Primeiramente, falando da saúde com a carta da harmonia, né... Meus amores... Quando a gente fala de saúde, né... A gente... A gente só pensa... Em doença... Já reparou? Como é que tá a minha saúde com medo da doença? Só que a gente precisa, meus amores... Entrar num padrão... Da gente... Compreender que... A gente precisa... A gente precisa se harmonizar, né... E até mesmo pela base de uma saúde... A gente tem que entender... Que... A gente tem os nossos excessos, né... Nós temos ali também... A nossa base de... Né... Não dá pra gente pegar e sair correndo... Fazendo tudo ao mesmo tempo, por quê? Vamos machucar... Vai ficar ruim... Não vai ser bom pra gente... E também a gente não pode cair no sedentarismo... Então, quando a gente fala em harmonia... Na base da saúde... É a gente... Entrar em um equilíbrio... De que a gente precisa cuidar da saúde... Mas... Sem... Deixar uma coisa mecânica... Entendendo que a gente pode tomar uma cerveja... Entendo que a gente pode comer uma coxinha... Que a gente pode... Fazer algumas... Algumas... Puladinhas de cerca... Na base da saúde... Sem fazer mal pra gente... Entende? Então... A carta da harmonia... Ela vem falando assim... Meus amores... Equilibre... Tudo... Que vocês podem fazer... Muito... Muito estresse... Detona... A saúde... Então... Trabalhe o que? Na calma... Se alimente bem... Mas... No final de semana... Com uma pizza... Não vai te fazer mal... Tente... Harmonizar o que a sua essência tem... Pra quê? Pra que você tenha uma boa saúde... Então... É o momento de vocês compreenderem... O seu lado sombra... E o seu lado... O luz... Vocês entenderem de que... Não adianta vocês saírem brigando com o meio mundo... E falar... Ah... Não vou passar mal... Vai ter uma batedeira... Vai ter um esteto... Vai ter um pico de alguma coisa... Então... Calma... Tentem... Se... Se conhecendo... Harmonizar... Pra que a sua saúde... Fique íntegra... E tudo ocorra bem... Tá? Na base da família veio a carta do mestre... E... E aqui... Eu não posso deixar de pegar e virar e falar... Que é uma semana... Pra quem escolheu aí... A segunda pedrinha... Que ela me fala muito... Muito, muito, muito... Da gente colocar uma pessoa... Pode ser um pai... Pode ser... Uma mãe... Uma pessoa... Que... Que vocês... Idolatrem... Que vocês tenham muita consideração... Nessa semana... Então vocês vão estar nessa semana... Muito procurando... Essa figura... De acolhimento... De... De... De aconselhar... Né? Uma pessoa que... Tenha boas palavras... Que aconselhe vocês... Mas dentro da família de vocês... É aquela semana... Onde vocês vão estar muito... De repente... Procurando essas pessoas... Falando assim... Gente... Eu preciso pra ontem... Conversar com essas pessoas... Eu preciso pra ontem... Identificar essas coisas em mim... Porque eu preciso... Tem questões que eu preciso ser respondidas... E... Nessa semana... Tem pessoas que vão atrás de você... Como você sendo este mestre... Entendeu? Então essa semana... Vocês vão estar... Procurando um mestre... Pra acalentar o coração de vocês... Pra acalentar as dúvidas que tem na cabecinha de vocês... E muitas pessoas da família de vocês... Vão atrás de você... Pra vocês serem esse mestre... Então... Serão receptivos... Busque aí... Aconselhar da melhor forma possível... As questões das pessoas... Que possam enxergar a você... E assim... Mas como é que eu aconselho? Escuta com sabedoria... Escuta bem... Com sabedoria... O que a pessoa está te pedindo... E fala com o seu coração... Sabe? Porque certamente... Você é uma pessoa... Que as pessoas da sua família... Jogam uma pessoa... De luz... Uma pessoa inteligente... Uma pessoa... Que fala bem... Uma pessoa que... Que passa bons conselhos... Que passa uma segurança... Então algumas pessoas podem vir aí... A procurar você para isso... E obviamente... Que você também pode estar... Vibrando na mesma energia... Só que você não tem essa coerência... Não tem essa consciência... De que você... É o seu mestre... Então você vai atrás de uma pessoa... Com mais idade... Ou de repente... Pode ser até um irmão mais novo... Que você confie muito... Para fazer esse desabafo aí... E pedir algum conselho... Tá? Na parte dos relacionamentos... Oh meus amores... Aqui... Tá difícil, né? Para quem tem namorado... Para quem não tem... Porque veio o que? Que é a carta da não materialidade... Semana na base de relacionamento de vocês... Nem se materializou... É aquela coisa, né? Meus amores... Pode acontecer tudo... Como pode acontecer nada... Vocês podem conhecer a moralidade de vocês? Pode conhecer... Pode terminar o namoro? Pode terminar... Então... É aquela coisa... Não criem expectativas... Dessa semana... Para lados... Para lados amorosos... Tá? É aquela semana de calma... De tranquilidade... De não criar atritos... De não criar brigas... De de repente... Estar aberta... Para uma pessoa que queira conversar... Uma pessoa que queira interagir com vocês... Mas sem colocar muitas expectativas nisso... Tá bom meus amores? Na parte do lazer... Na parte do lazer... Eu vejo que alguns de vocês... Essa semana aí... Vão estar muito indo como... Tipo... Maria vai com as outras... Sabe? Ah... Vamos para a balada... Aí vai para a balada... Vamos fazer isso aqui... Vai isso aqui... Mas muitos de vocês... Podem não estar querendo isso... Né? Só tá indo para não ser... Indelicado... Para não... Ah... Me convidou... Sabe? Eu vou, né? Fazer o quê? Não! Não é eu vou fazer o quê? Não vai! Fique em casa quietinho... Ou de repente vai fazer... Proponha um programa melhor... Sabe? Um programa mais tranquilo... Para vocês... Mas não se... Não... Não se condicione... A fazer as coisas que vocês não queiram... Entende? Quando a gente se condiciona a fazer o que a gente não quer... A gente não vai fazer... Tipo... A gente não vai ir de bom grado... A gente provavelmente vai chegar o momento que a gente está se divertindo... Mas daqui a pouco a gente emburra... A gente mostra que a gente não quer estar lá... Então trabalha isso... Tá bom? Na parte do trabalho... Eu vejo o momento da colheita... Meus amores... Para quem está trabalhando... Pode ter aí um aumento do salário... Tá? Coisa boa... Né? Coisa boa acontecendo aí... Né? Por quê? Porque é o momento... Né? Vocês aí... Trabalharam... Vocês conquistaram... Vocês estão conquistando... E agora é o momento... Né? Que vocês... Estão chegando onde vocês querem na parte de trabalho... Então eu vejo aí nessa semana... Uma semaninha de colheita... Né? De vocês recebendo os frutos do trabalho aí... Que vocês fizeram bastante... Que vocês se dedicaram... E assim... Nada melhor do que a gente receber algo... Pelo fruto do nosso trabalho... Do nosso empenho... Né? Então eu vejo aí vocês muito felizes com isso... Para quem está desempregado... Também vejo aí a possibilidade de algum empreguinho... Tá? Se não for um emprego... É um bico muito bom... Aí que vai aparecer na semana de vocês... Tá? Mas... Arrisco a dizer que é trabalho novo aparecendo na vidinha de vocês... Né? É aquela coisa... Jogou o currículo... Foi atrás... Não sei o que... Passou pela entrevista... Vai ter a resposta positiva de que estão te chamando para trabalhar... Então é aquela momento aí de vocês aproveitarem meus amores... Tá? Aproveita bastante esse momento aí... Das novas possibilidades... E eu tenho quase total certeza de que vocês... Que estão desempregados na semana... Vocês arrumam o serviço... Tá bom? Parte das amizades... Ei gente... Foi aquilo que eu falei, né? Querendo controlar as amizades... Sabe? Querendo manter tudo... Tipo... Provavelmente aqui pessoas muito ciumentas com as amizades... Sabe? Tipo... Querendo manter tudo sob controle... Querendo saber da vida do fulano... Por que o fulano fez... Gente... Pior energia para amizade, né? A gente não tem o controle de ninguém... A gente não tem o controle da... A gente mal tem o controle da nossa vida... Que é a terra da vida dos nossos amigos... Cada um tem a sua vida para fazer o que quer... Que bem entende... Entendeu? Então meus amores... É aquele momento de pegar... Aceitar que as pessoas vão fazer o que precisa fazer... E assim... Pronto... Vocês vão arrancar as calças pela cabeça... Porque o amigo... Sabe? Tipo... Começou a namorar... O amigo voltou com a namorada... É... Ninguém foi na balada que você quis ir... Ou de certa maneira... Você não quis ficar... É... Te chamaram para a balada... Você não quis ficar sozinha... Aí você vai tipo... Tá bom... Vai... Sabe? Não... Vejo aqui, né... Tipo... Pela carta do lazer... Que é o quê? O controle... Aqui são das duas bases... Não deixe as amizades controlarem a vida de vocês... E nem controlem a vida das amizades... Cada um tem que fazer o que se sente bem... Ser amigo que controla a sua vida... Não é amigo de verdade... É manipulação... Então... Trate os seus amigos, meus amores... Como vocês querem que sejam tratados... Com respeito... Com cordialidade... Sabe? Não estou afim de sair de festa hoje... Me respeita... E está tudo certo... Nem por isso que deixou de ser amigo... Tá? E meus amores... Para vocês alcançarem a prosperidade... Nessa semana... Veio o quê? A carta da confiança... Mostrando o quê, meus amores? Muitas das vezes a gente precisa compreender... Né? Compreender... Que... A gente precisa se jogar em algumas situações... Para que elas deem certo... E se a gente se segura muito... A gente preste toda essa energia na gente... E aí as coisas elas não andam... As coisas elas não fluem... As coisas não fluem... As coisas não andam... Então... Confiem em vocês... Confiem na capacidade que vocês têm... E se joga... Vai para cima... Simplesmente assim... Vai para cima... Para vocês viverem... Para vocês conseguirem as coisas que vocês querem... Tá bom? Ai... Desculpe... Vamos agora para o conselho... Para a semaninha de vocês... Conselho da semana... Conselho da semana... Vamos lá... Da mesmice... Sempre fazendo as mesmas coisas... Seguindo os mesmos padrões... Então é o momento do que... Meus amores... De vocês buscarem novas perspectivas... De vocês buscarem novas coisas... A chave do renascimento da vida de vocês... Está na mão de vocês... Está na mão de vocês... E assim... Não posso falar que assim... Para que vocês sejam pessoas prósperas... Abundantes... Vocês precisam renascer... E para renascer... Vocês precisam fazer a ação... Entende? Essa falta de coragem... De movimentar a vida de vocês... Só está deixando vocês mais fechados... Cada vez mais... Então é o momento do que? De virar essa chave... De renascer... De sair das cinzas... Renascer... Buscar coisas novas... Se aprofundar nas coisas que vocês querem se aprofundar... Buscar mais coisas na vida de vocês... A carta dos peixes... Aquela ventazinha do que é aprofundamento de situações... Aprofundamento das relações que vocês querem ter... Então é o momento de vocês renascerem... De vocês buscarem novas perspectivas... Mas meus amores... Nada de ficar ressuscitando também defunto... Pelo amor de Deus... Se aprofundem em relações novas... Renasça... Para renascer a gente não precisa ficar apegando o defunto não... Porque aqui é porta nova... Carta da chave mostra porta nova... Ela é de ficar aí na porta dos desesperados... Batendo na porta de quem já foi embora... Pelo amor de Deus... Tá? Ah não... Não vou pegar não... Porque ela tem a carta da ação... Vamos lá... É a ação da semaninha de vocês... O que que a gente fala... Quando a gente fala de amor incondicional é o quê? É o amor que não tem limites, né? É quando a gente ama... É quando a gente ama e a gente não... Não tem... Entende? Amor incondicional... Quando a gente fala de incondicional... É que tá preso... Eu te amo incondicionalmente... Eu te amo perdidamente... E quando a gente fala de amor incondicional... A gente tá falando... Será que de um relacionamento positivo ou negativo? Ou será que tem como amar alguém incondicionalmente... Positivamente? O mamãe ama seu filho incondicionalmente... Não tem limites... Não tem barreiras... Ela é presa naquele amor... Né? É aquela coisa tipo de não... De... O amar que dói... Só que a gente tem que entender... Que quando a gente tem essa base de amor puro... A gente tem que compreender... Que nem todo mundo vai amar a gente... Nessa mesma proporção... Então nós temos que o quê? Respeitar... Compreender... Amor é uma coisa que a gente não cobra do outro... A gente recebe... Por livre e espontânea vontade do outro... Porque o outro sentiu... Então se o outro sentiu... Ele ama a gente incondicionalmente... Eu amo incondicionalmente meu cachorro... Eu amo ele que eu chego até a sufocar... O bichinho... Tem as suas... Tem os seus dados negativos... Então... Compreendemos essa semana... Que nós temos que amar incondicionalmente... Mas amar com responsabilidade... Amar com cuidado... E não... Cobrar o amor do outro... Porque a partir do momento que a gente cobra o amor do outro... A gente está faltando com o nosso amor... Próprio... E também a gente tem que se amar incondicionalmente... Tá bom? E o animal da semana de vocês... Meus amores... Está vindo com... O morcego... Atua com a energia do renascimento... Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos... O símbolo é transpor e ou inferir... Inferior para tornar-se inteiro com ou eu superior... Nossa, que difícil... Abandonar hábitos velhos para iniciar o novo com discernimento nos sentidos ocultos... Jesus... Aqui é para vocês mesmos, né gente? Abandonar vários velhos hábitos... Vocês fechados aí no velho, né? Eu só... Vou até ler de novo porque... A leitura do morcego é muito complicada... Né? Muitas palavras que desconexam... Vamos lá... Atua com a energia do renascimento... Os morcegos são adaptáveis pelos sentidos... O símbolo é transpor ou inferior para tornar-se inteiro com o seu superior... Com o seu eu superior... Abandonar hábitos velhos para iniciar o novo com discernimento nos sentidos ocultos... Eu sou a habilidade dos sentidos da intuição... Eu sou o poder avaliador de tudo que me cerca para o ressurgir do meu trabalho... Eu sou o comportamento e pensamento pleno sempre renovado... Está casando direitinho, né gente? Eu fico besta como... Como casa as coisas... Começo de renascer, né meus amores? É aquela coisa, né? É uma jogada muito boa para a semana... Muitas coisas positivas... E ainda tem esse renascimento para vocês se tornarem prósperos... Confiantes... Acreditarem em vocês... E cuidado com a forma de amar, tá? Toda forma de amor é válida... Mas... Quando ela machuca você e o outro... Deixou de ser amor... Tá bom? Bora para a terceira e última pedrinha, meus amores... A pedrinha pirita... Então bora, 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 bora... Bora trazer a sua semana aqui nessa mesa, meus amores... E se vocês gostaram dessa tiragem... Não esqueça de deixar o seu like, tá? E se caso queira fazer aí uma consulta... www.priscilaholistica.com, meus amores... Tá? Ou no Instagram... Priscilaholistica... Priscilahunderlineolistica... Bora lá? Então... Obte já, minha Santa Sara Kali... Traz a semana de vocês... Que escolheram a pedra pirita... Traz aí... Cada tema... Saúde, família... Relacionamentos amorosos... Lazer, trabalho... Amizade e prosperidade... Vamos lá, meus amores... Traz tudo isso para a mesa... Vamos lá... Vamos conversar... Vamos lá... Saúde para a semana de que escolheu a pedrinha pirita... Amistosidade... Família... Maturidade... Relacionamentos amorosos... Consciência... Certo? Carta do lazer... Sucesso... Trabalho... Inocência... Amizades... Renascimento... Renascimento... E como as pessoas que escolheram a pedra pirita conseguirão ser prósperas... Com a coragem... Gente... Essa carta... Da coragem... Ela... Das três... Deio forte... Deio forte... Muito forte... Então vamos lá... Vamos lá... Vamos conversar... Na tiragem de vocês... Parte da saúde... Me vem aqui a carta da amistosidade... Pedindo o quê? Sejam mais amistosos com vocês... Vocês estão pegando muito pesado com vocês... Saúde mental de vocês está com, meus amores... Sejam mais gentis com vocês... Sejam mais gentis com vocês... Vocês sabem ser gentis tanto com as pessoas... E esquecem de ser gentis com a melhor pessoa do mundo que é vocês... Né? Não fique criando cavalos de batalha com a cabeça de vocês... Com os pensamentos de vocês... Muitos daqui de repente podem criar até cavalos de batalha... Por comer um pedaço de pizza... Tomar um cabelo de coca-cola... Um pafatia de bolo... Sabe? Pra que ficar se culpando... Com uma coisa que... Foi boa na hora... Foi felicidade... Foi alegria... Então, meus amores... Calma... Sejam mais amistosos... Sejam mais tranquilos... Sejam mais doces... Doces... Com vocês... Né? Pega leve... Tem coisas que vocês precisam pegar leve... Sim, eu com certeza com vocês... Pior coisa do mundo é a gente se machucar... Sabe? A gente fazer as coisas pro nosso próprio mal inconscientemente... Então, cuidado... Tá? Na base da família, eu vejo aqui a parte da maturidade... Né? Amadurecimento... De repente, algumas relações aí na semaninha de vocês... Vão pedir mais maturidade... Né? Algumas ações de pessoas da família... Algumas questões aí... Que vão pedir pra você usar mais uma maturidade... De você prestar mais atenção... Afim... Em relação... Né? Algumas coisas... E assim, né? Quando a gente fala de maturidade... A gente fala muito da gente... Se colocar no lugar do outro... Né? A gente compreender o outro... Das passagens que as outras pessoas fazem... Então, uma semana aí... Pra vocês se colocarem bastante... No lugar... De repente... Do pai... Da mãe... Do irmão... Da avó... Das pessoas que te cercam... E utilizar essa maturidade... Pra você o quê? Não fazer apontamentos... Não julgar... Não criar brigas... Não criar rinchas desnecessárias... Tá? Na parte aí... Do familiar de vocês... Tá? Na parte dos relacionamentos amorosos... Veio a carta da consciência... Tá? E aqui, meus amores... Eu vou falar... Tanto pra quem tem... Um relacionamento... Como pra quem não tem... Que aqui me vem muito... Meus amores... O quê? É a parte quando a gente fala de consciência... Tá? E por muitos aqui... Podem estar vivendo... Relacionamentos abusivos... Né? Que vocês precisam se conscientizar... Que essa relação... Não está te fazendo bem... E que vocês precisam renascer... Que vocês precisam... Abrir... O campo de visão de vocês... E buscarem coisas novas... Né? Ou... Pra vocês aí... Que de repente estão solteiros... Que vocês precisam se conscientizar... Que tem alguma coisinha... Que vocês precisam trabalhar ainda... Em vocês... Nessa base do solteirismo... Né? Da solitude de vocês... Às vezes a gente... Quer porque... Quer porque... Quer porque... Quer um relacionamento... Aí na hora que aparece a pessoa... A pessoa tem um padrão... Igual a... Todas as relações que você já teve... E vocês não entenderam... Que vocês precisam mudar... O padrão vibratório de vocês... Pra essas pessoas mudarem também... Que por muitas vezes... De ficar vibrando... Na escassez do sentimento do amor... Vai aparecer pessoas o quê? Escassas disso... Só que as pessoas que são escassas disso... Elas estão ali pra quê? Pra tirar proveito da gente... Então elas só vão querer sexo... Elas só vão querer... É... Sair pra tomar uma cerveja... E ainda que não é pagar a conta... Vai ser vocês... Então meus amores... É aquela coisa... Se vocês estão vibrando na energia... De que vocês sabem que vocês merecem... Uma pessoa... Correta... Uma pessoa... Não sei o que... Não sei o que lá... Essa pessoa vai aparecer no seu caminho... Caso contrário... Vocês vão ficar vibrando ainda nisso... Então tenham consciência... De que talvez... Seja o momento de vocês prestarem mais atenção... No que vocês estão vibrando... Pra vir a vocês... Né? Pra que vocês consigam mudar esse padrão... E eu falo a mesma coisa... Pra quem de repente está num relacionamento amoroso... Né? Será que de repente vocês estão vibrando numa energia aí... Que... Já não deveria mais estar vibrando? Será que... Tanta briga... Tanta... Desestabilização... Na relação de vocês... Já não foi o ponto máximo de mostrar pra vocês... Que tem algumas... Que precisa ser mudado algumas coisas... Eu não falo em encerramento... Mas eu falo mudar... De sentar, conversar, falar amor... Não está dando certo nisso, 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 nisso... Isso vai mudar... Quem ama de verdade vai querer mudar... Entendeu? E quem não ama vai querer ir embora... Então... Dá graça a Deus se a pessoa for embora... Porque certamente se a pessoa não te ama... E cuidando com relacionamentos abusivos... Tá bom? Na parte do lazer Jesus... Né? Saiu bem logo a carta do sucesso, né? Vocês curtindo pra caramba essa semana, né? Aquela semana de vocês... Da curtição... De vocês aproveitarem tudo... É aquela semana de vocês estarem na crista do momento... Né? É uma semana de vocês buscarem... Se divertir bastante... De vocês aproveitarem... É uma semana de festas, né? Provavelmente algumas pessoas aí vão ser convidadas... Pra alguns eventos, né? Vocês vão estar muito felizes... Muito alegres... Então é uma semana bem movimentada pra vocês... Tá? Não tem como falar... A carta do sucesso... Ela fala de movimentação... De conquista... De vocês chegando... De vocês fazendo comemorações... Então é uma semana... Que tem algumas questões aí... Que vocês vão comemorar muito... Então aproveitem... Tá bom? Parte do trabalho... Tem a carta da inocência, né? E essa carta aqui, meus amores... Na base do trabalho... Eu falo que ela tem uma ambiguidade... Muito grande, né? Que por muitas das vezes... A gente tem que ser meio inocente... Sabe? Na parte do trabalho... Pra compreender algumas questões da nossa vida... Né? É aquela coisa tipo... Da gente não levar tudo até uma ferro e fogo... Da gente saber brincar... Da gente deixar as coisas mais... Mais leves... O problema... É que... No ramo... É... Corporativo... Quando a gente fala da inocência... A gente tem que tomar cuidado com pessoas... Que querem passar a perna na gente... Então... Essa semana... Toma cuidado... Tá? Com pessoas que podem aí... Fazer propostas... Que não vão arcar... Sabe? É... Que vão ludibriar... Que vão utilizar mais essas questões... Tá? E outra coisa... Né? Pra vocês aí... Que estão desempregados... Cuidado com as falsas promessas... Tá? É... A gente fala muito... Tipo... Da gente pegar e acreditar... Né? De dar aquele voto de confiança... Mas vão com consciência... Tá? Vão prestando bastante atenção aí nisso daí... Porque às vezes falam assim... Nossa... Vamos pagar tanto x... Vamos benefício isso e isso... E na hora que chega... Tipo... Não tem nada... Né? A pessoa só... Só utilizou isso... Pra te ganhar... E na hora que você vê... Tipo... Uma vaguinha... Tipo... Entende? Então... Cuidado nessa semana... Com pessoas que podem estar de ludibriar... Tá? Mas... A carta de inocência... Ela fala muito... Da gente... Não perder a doçura... De ver as coisas... Né? De ver os esforços que a gente faz... De ver os esforços das outras pessoas perante a nós... Tá? Então eu também vejo pessoas aí... Bastante batalhando... Pra de repente te colocar... Num... Dentro de um trabalho... Ou de repente... Por... É... Te auxiliando positivamente... Em alguma vaga do serviço... Tá? Então... Nem é tão céu... Nem é tão terra... Nem é tão terra... Tá bom? Parte das amizades... Vejo aqui... Carta do renascimento... Né? Meus amores... E essa carta aqui na parte das amizades... Eu vejo que é o momento de vocês mudarem as amizades... Né? Meus amores... Nitidamente... Né? Aqui... Sabe quando a gente vê aquelas amizades abusivas... De que... Você sempre tem que estar pra elas... Lá nunca vai estar pra vocês... Né? Então aquele momento de vocês renascerem... Né? De vocês buscarem novos amigos... Né? Pri... Como é que eu busco novos amigos? É um problema... Tá? Porque tem que buscar... Em faculdade... Em serviço... Então estejam abertos... Perdoa... Estejam abertos... Pra vocês buscarem novas amizades na vida de vocês... Já não tenham medo... Tá? Referente a isso... Tá? E na carta da prosperidade... Meus amores... Vivem muito aqui o quê? Que pra vocês serem prósperos... Vocês precisam ter coragem... A fé... Ela tem que ser inabalável... Então é aquela coisa... Meus amores... Não se julguem derrotados... Não se coloquem na derrota... Não coloquem as coisas tipo... Ai... Nada aconteceu na minha vida... Não... Tudo aconteceu... E vai acontecer muito mais... Só tem que ter... Fé... Tem que ter coragem... Tem que acreditar... Entende? Tem que montar mesmo... A linha na cabecinha de vocês... Tá? Então... Pra semana vocês serem prósperos... Tenham coragem... Arrisquem... É aquela coisa tipo... Sabe do tudo ou nada? Arrisca... Pra que vocês possam ser... Sim... Ter as coisas que vocês querem sim... Eu com certeza na vida de vocês... Tá bom meus amores? Então... Bora... Pro conselho... O baralho cigano pra vocês... Conselho... Para... Semana... De quem escolheu a pedra pirita... Opa... Virou aqui pra mim... Não virou muita carta... Não dá pra aceitar... Vamos lá... Cavaleiro... A raposa... Meus amores... Fiquem espertos com novidades... Com notícias que vêm chegando pra vocês... Tá? Aqui o recado é certeiro... Tem notícias chegando pra vocês... Então prestem bastante atenção... Tá? A carta da raposa mostra aí um alerta... Pra vocês ficarem ligados... A oportunidades... A movimentações... Que chegaram até você... Então é aquele momento de vocês serem ágeis... Sabe? De não ficar dormindo no ponto... Ah... Esperando... Não... Momento de agilidade... Chegou... Alguma coisa pra vocês... Aqui de notícia... Meu... Já vai... Tá? Faça aí os novos inícios... Né? Tem coisas aí novas... Chegando pra vocês... Pra vocês iniciarem novos percursos na vida de vocês... Então aproveita... Não tem nem pra gente pegar... Ficar aqui dialogando muito... Querendo encher a linguiça... Que a mensagem é exatamente essa... Tá? Minha ação da semana de vocês... Meus amores... É... O expressar... Dos amores... Não guarde nada pra vocês... Não é vergonha nenhuma... Demonstrar... Amor... Afeto... Carinho... Preocupação... Zelo... Raiva... Entende? Somos seres humanos... E a gente tem que pegar e fazer o quê? Demonstrar... Quando a gente não gostou de alguma coisa... Se a gente não... Não sabe? Se a gente abaixa a cabeça... Pra tudo que acontece na nossa vida... Meus amores... A gente acaba de certa maneira... Acuscando as pessoas mal... Porque se você... Ah... Fulano nem se importa com isso... Mentira... Não importa o sim... Tô expressando minha raiva... Tô expressando... Minha... 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 Minha momento de... De frustração... Minha momento de alegria... Sabe... Gigantesca... Então... Não tenham medo... Meus amores... De vocês expressarem os sentimentos... Expressarem o que vocês estão sentindo... Tá? Essa semana aí... É pra vocês trabalharem isso... E o animal da semaninha de vocês... Meus amores... É... O castor... Atua com a energia de executar... Do fazer... Prestar atenção na motivação... De começar novos e criativos... Projetos sem medo... E sem crenças limitantes... Construir uma vida... Com segurança... Alegria... Estratégia... E equilíbrio... Incorporando um forte senso... De família e equilíbrio... E equipe... Eu sou a destreza... E a independência... O sinto amoroso... Protetor... Em torno da minha família... Eu sou o construtor... Seguro da minha confiança... Bem-aventurança... E de tudo sobre o que preciso dirigir... Minha atenção... Consciente... Deixa eu... Peraí... Isso... Então, meus amores... É o momento de vocês... Se reconstruírem, né? De vocês aí... Buscarem novas... Perspectivas na vidinha de vocês... Meus amores... Então, não tenham medo... Tá? É aquela coisa... Meus amores... Quando a gente muito abaixa... A gente mostra a bunda... A gente tem que ter coragem... A gente não pode desistir da nossa vida... A gente tem objetivos... E tem focos... A gente não pode deixar pessoas... Comandar a nossa vida... A gente não pode deixar... Momentos estragarem... Coisas... Momentos ruins... Estragarem momentos bons... Tá? Então... Trabalhem essa energia aí... Com muito avinco... Tá bom? E meus amores... Se vocês gostarem da tiragem... Não esqueçam de deixar o seu like... Tá? E se vocês quiserem fazer uma consulta... Com a sua energia... Não esqueçam... No www.priscilaholistica.com... Ou me sigam lá no Instagram... Priscila Underline Holistica... Tá bom? E eu vou ficando por aqui... Meus amores... Muito obrigada... Pela atenção de vocês... Obrigada pela companhia... Fiquem com Deus... E op... Tchau... Tchau, tchau...